Thiago Camilo e Guilherme Almonda, Holanda, vão se enfrentar na disputa pela medalha de bronze. Daqui a pouquinho, Thiago Camilo vai entrar na categoria meio médio para disputar o bronze. Você está vendo aí a prova que decidiu a disputa do ouro na disputa feminina. A japonesa venceu. A combinação com muita raça foi aí buscar a sua medalha olímpica. Aí o momento decisivo da luta. Aí o Outgari, né, essa técnica, um golpe. Finalizou aí. E aí o estrangulamento, onde ele finaliza a luta com o estrangulamento. Você viu que o adversário bateu ali. Aí o Luiz Chinojara, o técnico da seleção brasileira. E aquele ato de bater nas costas do Thiago Camilo é a desistência do atleta da luta pela ação do estrangulamento. Abre o sorriso aí o Thiago Camilo, comemora. O Thiago Camilo tem só 26 anos. Tem história ainda pela frente nos próximos Jogos Olímpicos. Tem muita coisa ainda para realizar, mas é realmente um dos maiores judocas da história do judô brasileiro e mundial. Consegue duas medalhas. O Aurélio Miguel, outro judoca importante na história do Brasil, tem duas medalhas. O Leandro Guilherme agora tem duas também. E agora é a vez do Thiago Camilo subir pela segunda vez num pódio nos Jogos Olímpicos. E importante lembrar também que é a 15ª medalha do judô brasileiro. Renato Ribeiro, um medalhista brasileiro. Isso, Rogério. Ele passa direto, não fala com a imprensa, chorando muito aqui, muito emocionado, sem condições de falar nesse momento. Chorando muito e diz que fala daqui a pouco, tem sinal que fala daqui a pouco. Muito emocionado, Rogério. E a vibração da família, vibração da família. Toda a família do Thiago Camilo em Tupã, interior de São Paulo. Renato Machado.